Olá, galera do Multiverso! Hoje eu tô aqui com dois amigos e um braço imobilizado. Depois eu conto os detalhes, mas agora, né, segundo a Antonioni, que tá aqui do meu lado hoje pra perturbar, né, depois eu conto. Eu tô aqui com duas pessoas massa, depois eu achei um terceiro que vai chegar, né, eu tô aqui com a Antonioni e com o Anderson do servo do Anderson. Antonioni você já conhece, né, meu Elf? Deixou o prato sujo na pia, viu? Eu tô impressionado. Você não me chamou de Elf, você disse, estou aqui com o Antonioni, dois amigos massa. Mais amigos massa, não posso mentir, não? É mentira, Antonioni, claro que é mentira. Já é minha voz vozinha, ela tá sendo vozinha. É a primeira vez que o Anderson vem aqui em casa, então eu tenho que ser educada. Não é, não virou ainda, não virou parte da mobília, não, que nem tu. É isso, bicho, bicho. Ó, eu aqui estou de base mobilizada, acho que eu invejei folgaça lá no baixo da chefe. Aí eu passar uns diazinhos assim, mas eu espero que seja rápido, né, porque é muito delica. É, ele disse que tá aqui pra cuidar do meu braço. Eu tô aqui pra cuidar. Eu tenho mais técnicas. Eu tenho mais técnicas. Eu tenho mais técnicas, a gente bota ele 360 graus. Ahn, né? Melhora. Aí eu dou esse aqui assim. Bom, gente, Antonioni tá aqui perturbando um pouquinho, mas daqui a pouco chega o nosso outro convidado, né? Pra deixar quentinho o lugar. Ah, tá, coitado. É, é porque eu pedi a pizza, né? Você vai buscar a pizza e pagar. Falar nisso, né, quem quiser patrocinar as pizzas do Multiverso Cultural, pode ligar pra Pierrisa ou pra Heloísa, que a gente tá precisando aqui. Não, precisando de patrocínios aí, né? É, a gente aceita, viu? O pessoal de pizzaria, a gente aceita pra gente receber umas pizzas de graça aqui pra comer do nosso convidado. Não é? Porque aqui o convidado é que paga, então hoje o que tá fazendo? Já tô indo embora. Né? É isso. Pois é. Tem que convidar também o pessoal pra no próximo mês, o evento. 24. 24 do próximo mês. De agosto. A gente vai invadir no Multiverso Day. Eu aturei esse nome. Mas... Né? E dá uma intenção de invasão alienígena, né? É quase, né? Mas eu tinha, né? Fiz bem que era uma alternativa, né? Realidade do Multiverso. Olha, é o Multiverso Cultural Multiverso. Sabe o que eu confirmei hoje de participação no primeiro encontro cultural do Multiverso? Se você contar, a gente vai saber. Sabe? Eu confirmei o segundo encontro de automodelistas de Pernambuco. Eita, com aquele carrinho que veio aqui. Com aqueles carrinhos de automodelo. Então, aí, a galera que gosta, né? De automodelismo, que gosta de carrinho, o Vaja Rob, que é de João Marcelo, nosso amigo, que já esteve aqui conosco. Será que João Marcelo, dessa vez, permite que eu manipule? Eu duvido. Que eu não tenho uma coordenação motorânea muito boa com essas coisas. Eu duvido, porque os carrinhos não vão, senão não vai sobrar um. É verdade. Mas aí, quem gosta de automodelismo, pode ir lá, que a gente vai ter, vai pegar um pedaço da rua, vai fechar pro pessoal andar de carrinho, vai ter uma área em que eles vão fazer troca de peça, a gente vai ser legal. E já tem uma atração muito grande convidar. É confirmada, que eu sei. Posso dizer? Pode? Posso mesmo? Então, close na minha cara, por favor. Olha, a atração maior que vai ter lá. Essa é ele, claro. Eu mereço. Eu sabia. Eu estarei lá pra vocês pedirem autógrafo, tirar foto, tudo por R$ 1.500, depositar na conta. Me tendo de R$ 1.500. Eu entendi, tá certo. Você não quer nada da vida. Você tá cobrando até pouco, né? Pouco, muito pouco. Não é pra ter uma foto com ele, né? É, aquele Silvestre Stallone, que ela tá cobrando R$ 5.000, convertido na moeda Londrina, que eu não sei qual é. Comparado aí com você, você é o melhor que ele. Libra, Libra. Libra. É porque, vocês não viram não essa notícia? Não. Silvestre Stallone cobrando R$ 5.000, para fazer uma igreja. Quem se vai se instalando perto de você? Não é ninguém. Né? E que você vai sentar a jantar com ele, ele vai falar algumas coisas de curiosidade da vida dele. Tira uma foto, olha aí. Ai, se quem quiser sentar a jantar com a Tonione, não vou te ver, avisa aí que eu pago o amor. Fazendo um jantar, né? Não, eu aceito até um hambúrguer. Um cachorro quente daquele caiduro do meu idade das quinas. Um espetinho. Um espetinho de R$ 4,00. Um espetinho de R$ 4,00. Um espetinho de R$ 4,00. Agora, não, não está incluído no meu Meet & Greet o espetinho. Não, tem que ser pago, né? Tem que ser pago por conta do pagante, né? Outra coisa, ganhei também um vale lá no Sebo. Um vale lá? Foi? Não lembro não. Não sabia dessa história, né? Eu nem ouvi falar disso, né? Já ganhei. Na verdade, eu vou pagar a propaganda dele, na verdade. Olha aí. Entendi, tô entendendo. Ele tirou foto comigo, então eu não vou cobrar a foto. Exato. Eu vou pegar um vale. Coitado. Você acha que eu sou besta? Caísse no golpe, amigo. Não, mas assim, a gente tem João Marcelo, que a gente já conversou muito, a gente já bolou aí. Porque a gente fez o primeiro em abril, o primeiro encontro de automodelistas. Foi pipoco, foi muito legal. A gente combinou que o segundo vai ser no dia do Multiverso Cultural, lá no quarto da Feira da Ruda. Multiverso Day. Multiverso Day, pronto. Tu amatiza os negócios e esquece. Porque eu... É Multiverso Cultural Day ou é só Multiverso Day? A gente ainda tá decidindo esses detalhes técnicos. Eu quero Multiverso Day. Eu quero Multiverso Day. Aí tem aqui, tem Pierrisa, que é minha produtora, ela diz uma coisa. Aí tem Antonioni, que é meu elfo, diz outra. Aí tem Geo, que é meu produtor técnico e meu... Cheiroso também. Bom, essa parte é com você. Já é cheiroso. Aí também... Igual a tudo, tá cheirando também. Tô sentindo aqui. Pena que não dá pra ver pela TV. Eu senti o cheiro. Eu senti pela TV. Eu tô vendo o cheiro. É, depende só da relatividade aí. Tava cortando cebola. Não. Pra pizza, mano. A pizza é comprada. A pizza é comprada. Não vem a mim, não. A pizza é comprada. O cara acaba cozindo aí, a pizinha vem doida do andar dela. E ela é quem recebe. Ela que ama. Porque ela tá no andar de baixo, ela é a primeira que escuta. Ela corre pra saber quem é que tá chegando. Claro, né? Os vizinhos. Pronto. Convidado? Primeiro quem chega... Quando falou de vale pra pegar a coisa lá no sebo, ela vai dizer, eu quero também. Pronto. Se brincar, ela vai dizer que fui eu que mandei buscar, pega pra ela e depois que ela lê, ela me passa. Claro. E o problema é que ela vai pegar o que ela gosta e não o que tu gosta. Tu sabe que pra Homem-Aranha, que vai passar aí pro pessoal daqui a pouco, ela foi comigo, né? É, vocês vão ser uma encangada agora, né? Ou ela ia ou ela morria. Ou ela ia ou ela morria. E chegou lá, começou a suspirar apaixonadamente pelo ator. De novo. Ela se apaixona sempre por um diferente a cada filme. Eu pensei que era Jason Momoa a paixão, já vi que é um problema. Já mudou tanto o Jack Glenn High, o vilão do filme? Meu Deus do céu. Ele já tá quase chegando aqui pedindo uma medida de proteção com mais distância ainda do que ela já tem dele. É, porque era Jason Momoa. Jason Momoa aqui nesse prédio e as paredes estavam quase cobertas com foto dele. O que? Ela já ia botar as tribais. É. Tá na nossa cara do negócio, tá muito sério. Tá sério. Mas tá nossa. Agora é bom conversar com ele, né? É porque tu fica falando, 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 falando. Mas ó... Mas tá divertido. Parei. Ó a cara dele de Cristo. Você parece, é falsa essa cara. É um elfo, né? É, meu elfo. Não, mas é... Meu elfo é... A gente tem um monte de projeto junto aí, vai fazer um monte de perturbações nos últimos tempos. Deus quiser. Mas assim, anotem aí, 24 de agosto. Isso já tem, ó, pelo menos uns 20 artistas confirmados lá no Alley. Já tem uma galera... A gente já parou de inscrever pras lojinhas. A gente nem falou o lugar... Pátio da Feira do Arruda. Pátio da Feira do Arruda. Ali na Avenida Bibiribe. Uma parada depois do Campo do Arruda. Não tem como errar. Não tem erro. Não tem como errar. 24 de agosto. 24 de agosto. Sábado mesmo? Sábado. Perfeito. Aí já tem... Erickson Marinho já confirmou que vai estar lá com Guerreiros da Rua. Guerreiros da Rua. Adorei pro K-Pop, né? Vai ter K-Pop. Vai ter concurso de K-Pop. Eu vou dançar. Eu não vou concorrer porque é muita injustiça com os outros. Você é um concurso, né? É. Muita injustiça com os outros eu chegar lá pra dançar. Não vou nem dizer nada. Vou acabar com eles. Modéstia, né? Modéstia. A modéstia dele é a parte mais me encanta, né? Vai estar lá no... Vou votar a CSD. Eu só no K-Pop não, né? Ah, tá. Eu pensei que ia no... Você quer chamar pra fazer um grupo comigo? Não. Ainda eu vou tentar. Vou dançar um pouquinho, treinar um pouquinho. Vamos. Quem sabe, né? Vamos. Aí, Siliclay pode entrar também, né? Siliclay tá chegando aqui daqui a pouco. Tem que ser um grupo de meninos assim meio... Feito BTS. Porque o grupo é grande, aí precisa de Odin, de... Vamos botar Heró, Fabio Pai. É Léo. Vai ficar bem legal. Léo pra dançar também. Eu queria ver esse ensaio. Só filmar o ensaio. Acho que você podia agendar o ensaio. Não era. Eu acho. Até gravar um clipe depois aqui, ó. Se a gente ganhar a pizza, a gente faz esse ensaio. A gente mandar a pizza. Olha. Olha que vocês estão se comprometendo, viu? Eu me comprometo. Vamos lá. Vou falar com a Heró, vamos chamar muito pouco. Oi? É... Vocês estão se aprendendo muito pouco. Tá aprendendo muito pouco. Mas você já vai estar ganhando 1.500 já pelas fotos? É... Dá pra procurar, né? Me ter de grito. Não mereço, né? Não mereço, mas... Não, pode eu botar ozinho pra tu. 20 reais me ter de grito com a Heloísa. Não, pra mim não precisa não, meu filho. 50 centavos com a vizinha Pierrisa. Eu sou do povo. Eu não cobro pra tirar foto, não. Eu tiro, tá entendendo? Não preciso disso. Você que pede ao povo pra tirar foto com ele, né? É, tirei foto comigo. Não tem problema com isso, não. Eu já tô acostumado. O palco vai ser de Antonioni, entendeu? Ah, sim. Perfeito. Então imagine... Justinho. Eu quero ver ele entregar a batuta do palco pra Wesley. Porque ele vai ficar segurando o microfone e o Wesley precisando pegar. Não, eu peço dois. Não tem problema, não? Dois microfones. Dois microfones aí, por favor. O cara do som me dá, pronto. Fica ele e eu. Tô brincando, viu, gente? Você é só um personagem. É, não. Ele é assim mesmo o tempo todo. Eu não sou uma pessoa muito séria. Eu sou uma pessoa muito centrada. Por isso que eu queria conversar aqui com o meu amigo. É, agora ele vai. Posso falar com o Anderson agora? Pode ficar à vontade. Só um pouquinho, por favor. Quer que eu saia? Ainda não. Não, fique, fique. Sua presença é importante. Ainda não. Só quando você declara. E eu quero saber, peraí, a Mona Lisa, quando? A Mona Lisa. Data marcada. É, eu vou... Se não vai ser no palco no 24 de agosto. Ia ser bacana. Como é que você vai apresentar? Na hora dos cosplays que estiverem lá, eu entrar de Mona Lisa. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Mona Lisa é aqui. Ele tem uma aposta. De passar. O show aqui, o programa todinho, sentado aqui, fantasiado de Mona Lisa com um sorriso de Mona Lisa. Aí o que aconteceu? Era um vilá batizou. Vai tirar a barba também pra isso aí? Não, a Mona Lisa é de barba. Entendi. A Mona Lisa é ele, só que calado, quieto, sem vir, sem se mexer por uma hora. Tem que passar por uma hora, cara, parado. É difícil, é difícil. Uma pessoa hiperativa, ansiosa, desse jeito lindo, maravilhoso como é, primeiro que os convidados vão querer falar comigo, né? Não, vai não, eu tenho certeza. Se a Luda não, vai não, vai não, vai não. Vamos querer tirar foto contigo, né? Tu estás manipulando o povo contra mim. Vai não. Não precisa não. Eu já comi uma mão aqui nesse programa. Já. Teve um programa inteiro que eu fiz. A mão da família Adams. Foi mesmo? Só a mão. Foi a mãozinha. Mãozinha. Perto do vó, dores. Fiquei aqui, debiliscão, puxei o cabelo. Foi o de Halloween. Halloween tá chegando. Vamos lá. Foi sua melhor participação, né? Pode ter sido, né? Não, porque eu tenho vários atributos. Aí eu sou tão bom que às vezes não preciso entrar de corpo inteiro. Só a mão já. Só a mão já resolve. Modéstia também. Modéstia sim. Pessoa modéstia. Mas foi massa. Pra mãozinha, sai um zumbi. Eu queria ficar todo pintado de preto, mas de verde, né? Ó, vamos parar de conversa. Chama teu quadro, vai. Ah, já pra chamar meu quadro? É, chama teu quadro. Então agora, pessoal do Multiverso Cultural, com vocês. Essa pessoa é interessantíssima, inteligentíssima, que vem da cozinha direto para o quarto e que um dia vai tomar este lugar e vai tirar todo mundo aqui. Eu tenho lâmina selvagem pra me proteger. Eu, Antoneone Rodrigues, direto do Orbitando com vocês, com a participaçãozinha da vizinha. E aí? Ai meu Deus. E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks. Nerds e não nerds. Pessoal, não conta nada pra ninguém não, por favor. Segredo, tá? Vocês sabem, todo herói tem que manter sua identidade secreta. Não conta nem pra Heloísa. Aquilo ali fala pelos cotovelos. E pior, se a vizinha souber, em menos de meio segundo, o prédio inteiro já tá sabendo, o estado, o país, o mundo, a galáxia. Vem até os extraterrestres atrás de mim. Não conta ninguém não, pelo amor de Deus. Mas ó, eu tô aqui pra fazer a dica de cinema. E a dica de cinema não pode ser outra. Tem que ser homem-aranha longe de casa. Não tá fazendo nada, quer fazer alguma coisa, vai pro cinema, corre pra ver esse filme. E se você já tá fazendo alguma coisa, procure um espaço na sua agenda e vai ver. Porque esse filme é muito show de bola. O filme é incrível, incrível mesmo. É um filme que termina a fase 3 e começa a fase 4. Ele serve de ligação dessas duas fases da Marvel. Eu não tava entendendo muito esse negócio. Mas depois de assistir... Ah, quero mandar até um abraço todo especial pra toda a galera da Espaço Z. Né? Porque abrir espaço pra gente assistir o filme. Antes da estreia, fui eu. Levei a vizinha. E a gente encontrou ainda uma galera bacana demais lá. Nerdezaria. Dois lados online. Toda a galera... A galera nerd mesmo, né? Fizemos até um grupo, os cabineiros. Quero mandar um abraço pra todo mundo do grupo. Sim, mas vamos voltar. O filme, ele termina uma fase e ele começa a outra. Por quê? Porque ele vem explicar algumas coisas, né? E mostrar que a vida continuou depois que venceram Thanos lá. Aquela coisa toda. Mostrou a continuação da vida, né? Inclusive tem homenagem pra aqueles que morreram, se foram e saíram do universo Marvel. E aí ele vem, começa a abrir as portas pra que venha essa nova fase. Pra que se inicie esse novo projeto Marvel Disney. Aí você começa a ver várias referências, cara. Várias referências mesmo. Só de roupa, de uniforme. O Homem-Aranha veste cinco. Uma delas é a preta, que faz uma boa ligação com o Homem-Aranha Noir. Que quem não viu ainda, é aquele Homem-Aranha de época. Que não tem os poderes, aquela coisa. É uma história bem, no universo paralelo, muito legal. Falar em universo paralelo, multiversos, abertura, essas coisas todas. Também fala-se um pouco disso ali, né? Pegando o gancho naquilo de Thanos. Nick Fury, Maria Hill, S.H.I.E.L.D. voltando. Os elementais vêm, tá destruindo a Terra. O mistério aparece, que você sabe que nas histórias em quadrinhos e no desenho animado, o mistério nunca foi herói. O mistério aparece como um bonzinho vindo de um outro universo. Isso pode explicar ele virando bonzinho. E oferece ajuda ao Peter Parker, ao Homem-Aranha. Aí junta-se os dois, faz ali uma dupla e começa a combater o crime. Só que tem reviravoltas nesse filme. A gente não sabe muito bem o que esperar na próxima cena. Muito humor, muito humor. Tem romance, o Peter querendo se declarar. Tem casais se formando. Não tô falando do Peter, tá? Você tem que assistir. Porque assim, eu posso dizer várias coisas. Eu tô dando dica, tô deixando você curioso. Pra que você vá no cinema e tire suas próprias conclusões. Essa que eu tô falando é a minha conclusão. Você pode ter uma coisa totalmente diferente. Meu Deus do céu, as cenas pós-créditos vão explodir a tua cabeça. Tem duas. Tem uma que você vai ficar cansado de tanto ver a letrinha subir. Mas espera. Porque vale a pena esperar pra ver, tá? Pronto, já deixei você curioso. Também não disse nada. Disse tudo, mas não disse nada. Agora é com você, Heloísa. Veja um pedacinho do trailer. E a gente volta na semana que vem. Porque eu vou ter que assistir esse filme de novo. Massa Homem-Aranha, né, gente? Eu tô louca pra assistir. E meu elfo, né? Claro, com a vizinha. Andam perturbando pelo mundo afora essa dupla. E quando vocês encontrarem, corram. São perigo.